A Inspecto Agri é uma fintech para o agronegócio, que conecta produtores a credores, assim como Cargill, Bung e Lavoro. A empresa tem como objetivo simplificar a concessão de crédito para pequenos e médios produtores, ao mesmo tempo que ela mitiga os riscos e proporciona mais segurança para as operações. É uma solução completa e integrada que digitaliza toda a esteira de crédito, servindo como infraestrutura para análise, emissão e monitoramento de garantias via imagens e dados por satélite. A empresa vem crescendo muito e de forma saudável. A Inspecto cresceu três vezes o seu faturamento entre 2022 e 2023, ao mesmo tempo que apresentou margem EBITDA de 42% e margem de lucro de 35%. Além disso, a empresa tem grande aderência no mercado. Inclusive, grandes empresas já utilizam a solução, assim como Cargill, Bung e Lavoro. Mas por que a Inspecto Agri tem tido tanta aderência no mercado? O agronegócio ainda sofre muito com a falta de informação e informalidade, sendo ainda muito analógico. Dessa forma, credores precisam de uma solução como a da Inspecto para mitigar os riscos das operações de crédito. O Brasil é uma das maiores potências da água pecuária mundial, podendo movimentar até 750 bilhões de reais em crédito rural por ano. Dessa forma, estamos diante de um mercado gigante, inseguro, complexo e ineficiente, sendo uma grande oportunidade para soluções como a da Inspecto Agri. Convido você a conhecer mais sobre a oportunidade de investimento da Inspecto Agri na página da rodada.